O que é mais para a gente bater um papo hoje, aproveitando esse sol desse sábado maravilhoso aqui em Curitiba que é difícil, enxuvido bastante, e falar aqui de algumas ferramentinhas, falar que lojas conceituadas de venda e porcaria. Primeiro que eu quero falar esse alicatezinho aqui da Klein desse modelinho aqui de 7 polegadas, aqui o J2037, fabricado nos Estados Unidos, esse alicatezinho da Klein Tools, poxa, isso aqui, cara, é uma mão na roda, viu? Cara, que ferramentinha espetacular, e tá lá na net computadores ali, cara, dando soco, tem um de 6 polegadas que eu tava afim de pegar ele, o de 6 polegadas, mas esse de 7 aqui já me atende tão bem, tá um preço tão bom, cara, na net computadores, o pessoal ainda não liquidou isso lá, cara. Olha, vale muito a pena você ter um alicate leve, essa pontinha tão fininha que chega a lugares ali que muitos alicates não chegam. tá valendo muito a pena aí, uma parte aí que pode você efetuar seu corte dos seus fios. Acho que isso aqui tá sendo menosprezado aí pelo pessoal. Outra ferramentinha aqui que eu queria falar é esse, esse írimo, que me surpreendeu que eu uso ele bastante, pessoal. Não é um alicate de alta alavancagem, nenhum deles são, nenhum deles que eu tô mostrando aqui. Um írimo, tá me surpreendendo esse menino aqui, cara. Na princípio, é a primeira vez que eu comprei ele, cara, eu já tenho ele há muitos anos, comprei ele bem baratinho, acho que por 70 reais. Esse modelo eu acho que nem vende mais na loja do mecânico. Esse modelo aqui é o de 200 milímetros, 8 polegadas. Uma ferramentinha que, olha, tá me surpreendendo, realmente me surpreendendo. Vale muito a pena ir, mas tá um precinho meio salgado. Parece que tem um de 7 polegadas lá na loja do mecânico. E esse, esse Lodestar, Lodestar, uma boa ferramenta, tá? Não tô falando, não vou falar que ela é uma má, uma ferramenta ruim. O que que acontece? Esse alicate aqui é fabricado na China, tá? Aqui vem J-Pan, mas não é fabricado no Japão, não. Esse aqui é um alicate tipo japonês. E na Amazon, eu vou deixar o link aí pra vocês, ele tá sendo vendido como um alicate universal. Embora na descrição estejam falando que é um alicate de corte diagonal. Mas a foto é de um alicate universal. E eu achando que era um autêntico japonês, porque ele não tá com a marca lá. Você vai ver aí a foto aqui pra vocês. Não aparece a marca do alicate. Não aparece. E eles apagaram ali na foto. Então, você vê, na Amazon, cara, os caras te vendem às vezes. Coisa que... Só pra te induzir um erro mesmo. Então, eu já avaliei bem ruim mesmo. Embora a ferramenta é muito boa, muito boa mesmo, muito boa. Realmente, eu não vou negar pra vocês, mas pela falta de respeito ao consumidor, eu detonei o vendedor. E ele não vai conseguir vender nada, né? Então, pessoal, pra vocês tomarem sempre um cuidado aí. É bom vocês sempre estarem olhando as avaliações dos produtos. Principalmente na Amazon. Então, na Amazon, às vezes, vende coisa que não é a verdade. Já conheço muitos casos aí. Então, deixando aí pra vocês algumas ferramentinhas. Né? Pô, esse Klein aqui não pode perder. Não pode perder. O Yemo tem realmente me surpreendido. Um alicate muito bruto, cara. Muito bruto. Tá bom? Era só esse videozinho rapidinho, um bate-papo aí com vocês. Falando aí de ferramentas que são boas, né? Mas que muitas vezes eles te vendem aí, até na Amazon, um gato por lebre. Te mostrando uma imagem, te levando ao erro. Embora que na descrição do produto realmente tenha escrito... Tem a descrição de um alicate de corte diagonal. Então, era isso aí, pessoal. Só fazer esse videozinho aí pra vocês. Né? E espero que vocês curtam. E não deixem de adquirir seu Klein na Unlet. Tem muitos alicates bons lá, hein? Tchau.